Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar aqui de Futebol Life 2024, se inscreva no canal, deixa aqui o like Eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar a vocês que é bem rápido aqui, bem rapidinho esse vídeo, acho que talvez não vai demorar muito, eu espero que não É questão aqui de... tem um cara que mandou uma mensagem aqui para mim aqui no YouTube, ele dizendo aqui para mim que Um vídeo aqui, ele comentou assim, eu estou querendo instalar o Futebol Life 2024, mas eu estou com medo porque Estou com medo que ele dá bugs, aí agora eu vou mostrar aqui para vocês que ele está com medo de jogar temporada e chegar na próxima temporada Porque os outros patch é assim, tem um vídeo que eu fiz aqui, que é no vídeo assim, qual o melhor patch para o PES 2021 Aí eu falo até que é o Futebol Life 2024, por conta que ele não tem um bug da Master League, aquele bug que você vai lá na... Você joga uma temporada, quando você vai jogar segunda, ele dá aquele bug chato lá E aí eu fui jogar semana retrasada, fui jogar o BMPs e quando chegou na segunda temporada, ele fechou, aí eu desinstalei o jogo e falei Eu vou jogar o Futebol Life 2024 mesmo porque o BMPs ele é até melhor, né? Ele é mais atualizado assim em forma de equipes Mas o Futebol Life agora ele está bem atualizado, eu fiz até um option file, vou deixar aqui na descrição o option file para você baixar o jogo tudo certinho E o que acontece? O cara queria baixar o jogo, mas ele falou para mim, ó, o jogo, eu estou com medo de baixar o jogo e der esse bug da Master League aí, não sei se fecha Aí eu falei para ele, não, não fecha não, aí ele falou, não, eu estou com medo Então eu estou fazendo esse vídeo aqui só para mostrar para vocês que o jogo não fecha, né? Quando chega na primeira temporada, você vai passar para a segunda temporada, ele não fecha Então eu vou mostrar aqui para vocês aqui, né? Como é que vai ficar aqui Eu estava jogando com o Parma aqui, na segunda divisão, né? Do campeonato italiano, na série B do italiano Vou até mostrar aqui para vocês, ó É, última rodada aqui, eu coloquei para simular que o time perdeu de 4x0 Aí perdeu para esse time aqui também 2x0, eu simulei só esses dois últimos aqui Ele perdeu 3x1 e 4x0 Eu estava com uns 6 pontos na frente, não sei quantos pontos eu tinha na frente Era 4 pontos na frente Aí aqui já foi a última rodada, ó Última rodada Aí aqui agora, eu joguei aqui o time aqui para homenagem, partida homenagem E aqui é o último dia da temporada, né? É, o que acontece? Nos outros patch, quando você clica aqui, aí você coloca na próxima temporada, ele fecha, ele... Principalmente o jogo fecha e buga Então, o BMPS dá isso, os outros patch dá isso aí Eu não sei se o... Né, Marfu, tem outro patch que o pessoal... Eu acho que é Gogos patch, não sei se é que lá também fecha Só que esses outros patch aí, eles são pagos, né? Aí é diferente, porque esse patch aqui, ele é de graça, né? O BMPS, ele é pago Esse, acho que é Gogopatch, não sei se é Gogopatch É muito bom também, mas é pago, então... Não sei se é 39 ou 49 reais, enfim Aí você tem que pagar, já o Futebol Life, ele é de graça Ele não é totalmente completo, né? Mas, tipo assim, tá bem atualizadinho Os informes, eu fiz um feed aí atualizando o time da primeira divisão A primeira divisão do Campeonato Brasileiro também tem o Pitch on Fire que eu fiz aí Tá atualizado, então, tipo assim, o time europeu tá atualizado O Real Madrid, o Milan, tá tudo atualizado A questão do BMPS e dos outros patch aqui, eles atualizam a segunda divisão, né? Esse aqui, a segunda divisão, eles não dão tanta importância, né? Por exemplo, a segunda divisão da Itália, a segunda divisão do Brasil O Ball Life do 24, ele não tá atualizado a segunda divisão do Brasil São alguns jogadores, só que foi atualizado, sim, transferido Mas não tá totalmente atualizado, só a série A Foi atualizado a série B do Campeonato Espanhol e da Itália, né? Que o pessoal Pitch on Fire aqui, mas Os uniformes, eu não sei como é que tá, né? Então, tem algumas coisinhas que Futebol Life do 24, ele não atualiza, assim Mas vamos aqui, ó, vamos clicar aqui, ó Vamos passar aqui pra próxima temporada, ver se ele Se ele realmente, ele vai fechar aqui, ó, vai dar bug Esse aqui é o único futebol que Você joga de graça e não dá problema, né? Os outros, infelizmente, até o BMPS que é pago, eu joguei ele E na hora que eu fui fazer isso aqui, o jogo simplesmente fechou, né? Daí eu não sei porque que O que o pessoal tá falando aqui É jogar a série A aqui Ficar em sexta posição, não sei o que Aí você escolhe a opção que você quer aqui Aí aqui no caso, ó, já estamos na primeira divisão É, aqui, pode, pode, vocês podem dar uma olhada ali, ó Fiorentina, Juventus, Atalanta, Roma, ó Já tá na primeira divisão, ó Aqui já passou, aqui já o bug Se fosse pra dar bug, já tinha, já tinha dado fechado o jogo bem aqui, já, ó Aí, ó Inter de Milão, Milan, Torino, tá tudo os times aqui, ó Palermo Palermo que veio da segunda divisão Até, tentar jogar uma partida aqui É, começar uma partida aqui Só pra vocês verem que Realmente não dá bug, né? É uma coisa chata isso aí, cara Negócio de bug aí Porque antigamente não tinha isso no PES, no caso Não existia esse bug de Master League, essas coisas Quando tinha isso, era alguma coisa assim De, o próprio, o próprio, é... O PET que tinha problema, no caso, né? Mas o problema agora é o jogo, né? É, isso aqui foi adaptado Esse Futebol Life do 24 aqui Ele foi adaptado pra não Não ter esse tipo de bug aí Porque ele não tem alteração Igual dos outros PET, foi feito Segundo o que eu fiquei sabendo É por causa de, é, por conta do calendário Eu não sei o que que é o calendário Porque O mesmo tanto de time que tem aqui No Futebol Life do 24 Nos outros também tem Então, não sei qual a questão de calendário Eu não entendi essa parte aí Mas, enfim É, quem já sabe o assunto aí Deve saber aí Mas eu não entendi direito O que que tá acontecendo, mas Vamos, vai demorar um pouco aqui Porque até chegar a primeira partida aqui Atualização de rankings Seleções Eu não gosto de jogar muito seleção aqui Pra trabalho de seleção nacional Olha lá, tá pedindo lá pra você Não vou nem Pegar isso aqui Porque não Se você tá jogando com time E joga com seleção Fica aquele negócio bagunçado Sabe, meio Tem uma Master League Só de seleção, né Devia fazer um modo, né E ficar meio Meio saturado depois Meio chato Porque Só ia jogar Copa América Com o Brasil Copa da Confederação Não sei se tem E Copa do Mundo Ia ficar só assistindo Torneio Chega uma hora que E não tem como trocar Jogador também Comprar Tem como você alterar lá A escalação A convocação No caso Esse aqui vai demorar Aqui agora É porque a época de transferência Agora Aí fica Atualizando aqui Vai ter o primeiro jogo Jogando com Parma Eu joguei com Parma Pra subir a primeira divisão Aí o que eu faço Quando eu jogo Futebol Life 2024 Futebol Eu jogo Tentando Ficar mais realista O que é realista O que é realista Eu jogo Eu não peço Eu não vou lá E vou no time Coloco lá Pra transferir Eu espero Que um time grande Entre em contato Comigo E Pra me contratar No caso Eu espero Um time grande Me contratar Do que eu Eu ir para um time grande Que dá pra você escolher Vou até mostrar Aqui pra vocês Aqui dá pra você escolher Escritório de base Carreira de técnico Aqui em oferta de técnico Aqui em oferta de nacional E de clube Aqui ó E quando você tem aqui Aparece o time que você quer Aqui se você clicar aqui Pedir transferência Aí você escolhe o time Que você quer Aí se o time lá quiser Você Ele vai contratar Se não Se eles veem que o time Ele está bom Eles não contratam não Aí você pode escolher O time da Inglaterra O time da Itália O time da Espanha Você escolhe aqui ó Mas aí eu não Pra tornar mais realista Eu espero a oferta deles Dos próprios times Um time grande Que você quiser né Às vezes vem o Milan Às vezes vem o Valencia Barcelona Real Madrid Enfim O time da Inglaterra Aí você escolhe Vamos rodar aqui A primeira partida aqui Aí tem um técnico Que dá uma moral Pro time aqui Pra ver se Eu vou até rodar assim mesmo Pra ver se ele entra O jogo está com a narração Aqui do Milton Leite Que eu Eu testo algumas narração Aí dou uma enjoada Eu volto pro Milton Leite De novo Fica assim Às vezes eu troco O jogo Aí vocês vão ver Que vai funcionar Se fosse em outros patch Aqui já tinha fechado O jogo Eu tinha dado Bug no caso Enfim Aí ó Já funcionou Então aqui já está provado Aqui que não Não dá bug né Da Master League Que pode jogar Primeira Segunda temporada Enfim Aí você pode Tá desativado aqui A narração Tá até desativada A narração ainda Lembrando que Esse aqui É o campo Do Do Parma Né Casa do Parma É a dificuldade Que eu jogo sempre No crack Ou profissional Mas aqui Acho que deve estar No crack Deu um trabalho Um pouco Pra subir Com este time Aqui Porque eu Contratei 3 ou 4 jogador Só Bem pouco Jogador Contratei Pro este time Aqui Mas então É isso aí Pessoal Qualquer coisa Aí vocês Deixem no comentário Se vocês O teu jogo Fechou Então está Solucionada A dúvida De um inscrito Dizendo que Estava com medo De fechar De baixar O jogo E com medo De o jogo Fechar Então está aí Passou a primeira temporada Já estamos na segunda temporada Com a campeonata italiana Aqui Campeonato brasileiro Mesma cor Joguei já o campeonato brasileiro A segunda divisão Fui para a primeira Jogando com a Acho que com a ponte preta Que eu estava Se não me engano Acho que era a ponte preta Aí eu fui Aí depois eu larguei E o campeonato brasileiro Eu vim para a Itália Comecei com a campeonata italiana Na segunda divisão Mas então é isso pessoal Está aí o campeonato Aí Funciona de boa Isso aqui é o Futebol Alive 2024 Não é muito difícil Estar lá Vai ter um rumo Estrelato aqui Master League Amistoso O modo online não funciona Teve até um vídeo Que eu estava falando Sobre o modo online Teve até um inscrito Que comentou Se o Futebol Alive 2024 Tinha o modo online Eu falei Eu falei que tinha O modo online Mas é o E-Futebol 2024 Não o Futebol Alive 2024 Acho que ele entendeu Errado Porque o E-Futebol Que é o da Conome Ele tem o modo online Para você jogar Tipo como se fosse Um rumo estrelato Não é rumo estrelato É uma Master League Mas online Tipo meio Eu não Como é que é o nome daquele É My Club Acho que é Não sei se é My Club Eu sei se é My Club Ele tem esse mod O Futebol Alive 2024 Não tem como você Colocar o modo online Porque ele é um jogo Offline Ele é um patch Então não tem como Fazer isso aí Não tem nem jeito O próprio pessoal Da Smoke Patch Lá tentou fazer isso aí Mas se eles conseguisse Porque o jogo O Futebol Alive 2024 Ele é a adaptação Do PES 2021 E o PES 2021 Ele não tem mais Suporte para online Não tem mais A Conome até encerrou Já o suporte faz tempo Então por conta disso Não tem mais Então tá aí pessoal O jogo está funcionando de boa Você tá querendo baixar O Futebol Alive 2024 Pensando se dá algum bug Pra mim não fechou Até agora Joguei já A segunda temporada É a primeira Do Campeonato Brasileiro Na Espanha também já joguei Agora eu tô jogando Na Itália Então não tem problema nenhum Então o único defeito O único defeito que eu acho Do Futebol Alive 2024 É a questão do Campeonato Argentino Que eu joguei já O Campeonato Argentino Quando eu fui jogar Fui passar para a primeira Para a segunda temporada Ele deu Ele fechou Aí sim ele deu erro O Campeonato Argentino Mas o Campeonato Espanhol Não deu problema Da Itália não deu problema Do Brasil não deu problema Acho que da França também Não é capaz de não dar Então tem Inglaterra também Já joguei o Campeonato Inglês Já com o Borley Aí eu fui Eu fiz até vídeo do canal Que eu fiz aqui Jogando na segunda temporada E fui para a primeira Enfim Então está encerrado aí Tem até um vídeo Do Inglaterra que ele fez Mostrando que o verdadeiro Futebol Alive O verdadeiro PES 2021 É esse futebol aqui O Futebol Alive 2024 Porque o único Que não dá erro É o bug da Master League Então está aí Mais uma dúvida Para um inscrito aí Que pediu para fazer O vídeo explicando Então está aí pessoal Muito obrigado aí Se inscreva no canal E até o próximo vídeo aí Valeu Fica a todos com Deus E até mais Valeu Obrigado por assistir Inscreva-se no canal Compartilhe E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like E deixe seu like